Resumo de Renascer dia 29 a 3 Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona Patroa pede ajuda a Kika para conseguir seus direitos como ex-mulher de Egídio. Egídio demonstra não aceitar as ideias de Sandra na administração dos negócios. Augusto avisa a Bubba que Humberto recebeu alta. Meire comunica a Bubba que ela e o marido aceitarão a ajuda financeira da filha. Bubba convida Décio para ser padrinho de seu casamento. Norberto aceita a proposta de Bento de disponibilizar espaço na venda para comercializar seu cacau. Eliana fica chocada ao constatar que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão. Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau das terras do ex-deucleciano estranhe a intenção de José Inocêncio de doar sua casa para Mariana. Eliana diz a Damião que eles precisam ter calma para lidar com Egídio. Kika e Bento procuram Egídio para falar dos direitos de Dona Patroa. Eliana propõe aliança a Kika. Dona Patroa pensa em Rashid. Egídio aceita dar carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas da fazenda, na condição de não contribuir com nenhum dinheiro. Zinha tenta convencer Sandra voltar para João Pedro. João Pedro intercepta o carro de Sandra. Sandra promete que não vai embora sem se despedir de João Pedro. João Pedro pensa em dar dinheiro para Sandra produzir nas roças de Egídio, com a intenção de mantê-la por perto. Pastor Lívio aconselha Tião a não perder sua fé. Dona Patroa se veste de jacutinga e tenta seduzir Norberto. Marçal conta a Egídio que João Pedro veio atrás de Sandra. Joana diz que ama Tião, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda do pai. Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio, em troca da metade da colheita. Norberto leva um susto ao ver que Rashid está de volta. Norberto avisa Rashid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rashid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça. Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta. Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia diz ao Augusto que está tendo maus pressentimentos. João Pedro se junta aos demais para trabalhar na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra. Eliana e Egídio se desentendem. Bulba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel. Egídio decide permitir o trabalho em suas terras, pensando em seu benefício. Bulba se sente traída por Augusto, ao flagrá-lo convidando Meire para o casamento. Meire avisa a Humberto que irá ao casamento de Bulba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu. Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Heriberto surpreende Kika ao aparecer na Bahia. Damião teme por seu filho, diante das condições de Eliana.